Música Aqui no Instituto da Coluna, nós usamos exercícios faciais. Esses exercícios têm comprovação científica e eles auxiliam muito na redução das dores. Usamos eles junto com o Pilates. Então eu vou mostrar alguns exercícios para vocês. Esses exercícios, eles trazem mais fluidez e flexibilidade. Aqui nós estamos trabalhando a soltura dessa região lombar. E ganho de mobilidade na parte das pernas e dos braços também. Música Nos exercícios faciais, trabalhamos também força. Resistência e resistência muscular. Música 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 Música